Alegria de me ver, quando te vemos a vencer Entidade, venerada, a comunhão O nosso Deus é a sua own O nosso Deus é a sua own O nosso Deus é o de Deus O nosso Deus é o de Deus Fica que tudo! Fica aí o Calumargo! Subiu? Calumar!